Fala galera, eu sou Rafael Pontes e você está no meu canal, bora lá falar aqui do nosso novo projeto, percebi que vocês gostaram bastante aqui do chapéu do Mário, então vamos usar aqui bastante vezes aqui no canal, então galera, é o seguinte, vou mudar aqui para o meu navegador já, para não demorar muito, então aqui é os comentários do vídeo anterior, a inicialização do projeto, então vou dar uma lida aqui nos comentários para a gente ter uma noção de onde a gente vai caminhar, o Lucas que é meu conterrâneo, moro aqui na minha cidade, já respondi ele, conteúdo muito bom, parabéns Rafael, brigadão aí Lucas, cara, vi que você falou da escolha da forma de pagamento, você vai implementar a feature de pagamento em si com alguma API, com uma conta de teste? Sim, a gente tem a ideia de estar fazendo essa implementação e a gente vai usar algum gap de pagamento, se não, seria bem interessante para mostrar para a galera como essa parte de integração de pagamento, visto que é uma funcionalidade importante dentro de alguns apps e não é um conteúdo muito comum de ser ensinado, inclusive poderia até abordar sobre boas práticas de segurança quando se trata de integração desse tipo. Bacana, Lucas, gostei muito do teu comentário. Cara, o seguinte, integração com gap de pagamento, ele tem uma segurança que é já implementada, né, pelo com gap, ele tem ali uma segurança, você tem que fazer uma autenticação, né, geralmente é uma autenticação, né, alf, alf zero, alguma coisa, depende da plataforma, né, tem umas que são bem ruins, né, eu posso dizer aqui que a do mercado pago é bem ruim de integrar, a do pago seguro também é um pouco ruim, é menos pior, digamos assim, a da Juno é bom de integrar, tá, eu ainda não integrei com a Cielo, mas eu já estou com um projeto de um cliente que ele pediu para eu fazer essa integração e tem também aqui a mesma, da mesma plataforma da, como é o nome, agora eu esqueci, depois eu me lembro e falo para vocês, mas a gente pode ver sim, alguma plataforma dessa para a gente estar fazendo a integração de pagamento, né, usando lá o sandbox deles, é bem interessante sim, então, a gente tem essa intenção de estar integrando aqui, mas vai depender de vocês, tá, então se eu ver que os vídeos estão bem engajados, por exemplo, esse aqui teve 36 comentários, então, ótimo, ótimo engajamento, né, nada a reclamar, então é basicamente disso que eu acho interessante, essa playlist é para vocês, então a gente vai seguir um fluxo no que vocês estão pedindo, lógico que tem algumas coisas que não dão para seguir por conta de, né, a língua de visa-vença entre as comunidades, então é interessante, né, que vocês, né, o que mais for comentado, eu vou estar trazendo aqui para o projeto, então, comentem aí já nesse vídeo que vai ser lançado na quarta-feira, tá bom, toda quarta eu estou lançando esse vídeo, o XCM Director, tá, esse aqui comenta bastante nos meus vídeos também, olá Rafael, alguns recursos que o app poderia explorar e que traria grandes aprendizados seriam criação de API larga, sim, a gente vai trazer, tá, até uma forma de, a gente pode fazer essa integração em dois fatores, a gente pode tanto integrar do aplicativo direto com o gateway de pagamento, né, como a gente também pode integrar o aplicativo com a API e a API gateway de pagamento, então dá para fazer dessas duas formas, né, recurso de uso offline, né, sincronização de dados, é, para o nosso exemplo aqui, né, como é uma loja, então a gente não pode estar fazendo todos os recursos, tá, como offline, tá, porque é uma loja que depende de atualização de preços, né, então a gente tem que ter, mas sim, dá para pegar alguns recursos aí como produtos e descrição, algumas coisas a gente pode ver a possibilidade de implementar sim o recurso offline, eu já fiz isso, é muito simples, não é bicho de sete cabeças, não. Então, envio de notificação para os usuários, né, criação de uma promoção, e o push notification, né, para isso a gente teria que fazer a integração ou com o Firebase, né, ou então a gente poderia estar usando o OneSignal, tá, eu já usei o OneSignal, eu nunca integrei diretamente com o Firebase, né, nessa questão do push, mas a gente vai fazer aqui no nosso projeto sim, a gente pode fazer essa integração com o Firebase diretamente para push notification, beleza, né, interessante. O Dallison também, o Dallison é outro inscrito bastante ativo aqui na comunidade, né, fala brother, legal isso aí, minha sugestão é para você usar o Esquilite, muito bom, tá, eu quero trazer esse conteúdo de Esquilite, para quem não me conhece, eu gosto de trazer sempre conteúdo novo para o canal, eu vou criar uma playlist nova, eu não vou trazer as mesmas coisas que eu trouxe, né, na playlist passada, então, geralmente eu gosto de trazer coisa nova, então, é interessante sim, provavelmente a gente vai utilizar sim o Esquilite, viu, Dallison, tá, inclusive tem um rapaz aqui que postou um vídeo muito bom de Esquilite, eu vou chegar lá no comentário dele e vou estar fazendo aí a divulgação do canal dele também, que é muito interessante, então, então, minha sugestão é que você poderia usar o Esquilite para que a pessoa possa vender offline, é, e depois ele tem a opção de sincronizar com a API de vendas, interessante, sim, o cara pode registrar, né, as vendas tanto online como offline, e aí, quando tiver a conexão com a internet, né, é feita essa sincronização, interessante, sim, dá para ser feito, a gente pode também, quando chegar no momento oportuno, a gente pode também fazer essa, esse recurso. API em Firebase, muita gente já está fazendo a própria, então, não acho legal, podia ser Parcer Server, ou mesmo Largo, sim, bacana, então, já está definido, todo mundo opinou por fazer a integração via API JSON, né, via JSON, então, API REST, né, no caso, é, então, basicamente, a gente vai estar fazendo sim, tá, e vamos utilizar o Laravel, eu vou estar, essa parte de criação de API, eu não vou abordar muito, porque já tem lá o vídeo do BarberApp, então, se você tem interesse em construir, né, API com o Laravel, então, a gente pode, você pode voltar lá para o meu vídeo, então, você pode estar buscando outras playlists, aí, né, que abordam mais sobre a questão de API, por que que eu não vou trabalhar API muito no canal, tá, porque é o seguinte, demora muito tempo para criar API, e a gente, nossa playlist aqui, é a criação do app, tá, então, o que que eu posso estar fazendo? Eu posso estar mostrando API e algumas coisas, né, pontuais, e o app, eu posso, eu vou, né, mostrar 100% do desenvolvimento. A API, eu vou deixar ela, ela disponível para vocês consumirem usando o app, tá, então, eu vou deixar, vou criar uma URL, vou jogar API lá, e vocês irão consumir utilizando o aplicativo, beleza, então, tem problemas com relação a isso. Francisco José, outra dica é que queríamos adicionar algum chart, né, carrinho de compra, não, chart seria o, o, os gráficos, né, referente à quantidade de pedidos por estado, sim, isso aqui é interessante, Francisco, a gente vai ter nosso, nossa área de, de analytics, né, baseada no projeto. Top, 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 era o que eu queria aprender. Show, Flávio, continuei na playlist e comentem sempre. Vander, fala, mestre, faz novamente a criação de um API web usando o Larva, mais Kelly Jason, com a função de gerir usuários, produtos e rotas. Show, Vander, a gente vai trabalhar nesse, nesse mesmo direcionamento. Tá aqui o canal do rapaz, ó, Anthony, Anthony Dev, meu querido, meu querido aqui, ele também é meu conterrâneo, tá, ele tem lá um vídeos com GetX, procure um canal dele e se inscrevam lá também, porque é um cara muito bom e tem uma ótima didática. Wagner, ótimo conteúdo, interessante, também seria mostrar como o entregador, dono do app, é, nosso app, ele vai trabalhar não necessariamente com o entregador, a gente pode ver, viu, Wagner, essa possibilidade de criar um segundo app para o entregador, mas a princípio a gente não vai trabalhar muito com essa questão de entrega, a gente vai trabalhar com a venda. Receber esses pedidos e dar um feedback para o comprador que o pedido está ok e será entregue. Sim, esse feedback vai existir sim, tá, e eu posso até mostrar para vocês, é, uma integração utilizando WhatsApp, é interessante. Então é só vocês estarem me lembrando aí nos comentários, gente, é muita, muita informação. O Robson também, inscrito antigo do canal, trabalha online, offline, beleza, banco local AskLite, então já está decidido por vocês. Vou usar o AskLite com sincronia com o servidor, show de bola. Pode alterar a API do BarberApp, mas é só ter o cliente, o produto local, ter uma lista simples, disso já é 50%. 50% do projeto já está lá no BarberApp, né, se vocês souberem fazer essa migração de projeto, já está tudo lá. Olá Rafael, lancei há poucos dias a extensão, show, que é a extensão do Ricardo Emerson, tá, se vocês quiserem jogar lá no, 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 no Vestcode, é só instalar, beleza, ele gera conteúdos automaticamente, né, usando, né, nessas estruturas, Stately, Stateful, Mobex, Classes e outros mais. Valeu aí, Ricardo, pelo comentário. Não conheço nada do GetX, vai, vai dar para acompanhar? Sim, Francisco, mas é interessante que você leia também o, leia também a documentação do GetX, tá bom? Todo mundo que está aqui no meu canal Cândido Paraquedas, leiam lá a documentação do GetX, porque lá eles abordam de forma mais didática, a gente vai trabalhar diretamente com o nosso problema, então a gente vai falar de conteúdos, pontos, de, conteúdos pontuais para resolver nossos problemas, tá bom? É, bastante comentário aqui, tá acabando, gente. É, utiliza API, certo? Lá na Udemy tem vídeos de flutas usando Firebase, correto, viu, Eli? Então, um dos motivos também, seu comentário foi muito relevante, assim que eu lancei o vídeo, seu comentário estava lá, e você disse que, realmente, tem muito vídeo de Firebase lá na Udemy, então, a gente vai trabalhar com API REST. Então, para não demorar muito, é, o Econ, construí API, beleza. Jean, parabéns, obrigado, Jean. Asenium, já que não existe tanto conteúdo de GetX e Clean Architecture, ainda mais quando combinado, seria uma boa... Bom, a arquitetura, eu não vou utilizar o Clean Architecture, mas eu também planejo utilizar um GetX Pattern, de uma forma diferenciada, para diferenciar dos outros vídeos. Então, vou trazer aqui para vocês e vocês irão entender, né, como vai ser feito dessa forma. Então, obrigado aí, Asenium, pela... Talvez fazer uns cursos na aba de comunidade ajude a decidir. Show de bola, Asenium. Eu já vou estar criando aí alguns... Alguns... Alguns postagens lá na aba de comunidade. Terminou de assistir esse vídeo, procurem na comunidade do canal, e lá vai ter alguns enquetes para vocês, beleza? Vou botar aqui as arquiteturas para a gente estar trabalhando. Conteúdo muito bom, obrigado, Felipe. Bom, não sei se já planejou o API, se não poderia usar o Firebase, não se acha muito conteúdo brasileiro sobre o Firebase com o Flutter, com o GetX. Matheus, seguinte, o Firebase tem muito na Udemy, tá? No YouTube tem pouco, porém, o Firebase está em constante atualização, então é interessante que você procure sempre um curso atualizado lá na Udemy, beleza? Beleza? Então, beleza, galera? Deixa eu ver quanto tempo aqui de vídeo. Treze minutos, meu Deus, lendo comentário. Eu prometo que é só esse. Eu li os comentários, a gente vai trabalhar, né? Mais para sempre, mais para frente com alguns comentários pontuais. Eu não vou conseguir ler todos, porque vai demorar muito, beleza? Então, Biran, então eu posso estar criando vídeos extra lendo os comentários. Aí vocês que decidem. Biran, galera, é o seguinte, esse aqui foi o que a gente começou a planejar a logomarca no vídeo extra. Esse aqui, a princípio, é o ícone do aplicativo. Eu botei um sombreado ali aqui, ó. Legal, com esse barril, a gente pode estar colocando um copo. E aqui eu já, também, aqui embaixo eu já defini, ó, alguns componentes, né? As cores do projeto. Eu coloquei essas quartas, eu peguei uma paleta que tem. Então, tem um site aqui, ó. Deixa eu ver. É, ferramentas, é, marketing design, deixa eu ver, colorhunt, é essa aqui, ó. Ele cria várias paletas, né? Para sistemas, sites, aplicativos. Então, é interessante você entrar nesse site, ó, colorhunt.co.co. E aqui você consegue, ó, pegar várias cores para os seus projetos. Então, é interessante, ó. Esse aqui está bem legal, que é tipo um designer clean, né? Interessante. Então, uma dica para vocês estarem usando essa paleta. Eu coloquei essa paleta aqui, que eu achei muito bom. Então, aqui alguns botões, né, que eu defini. E aqui vai ser nossas telas, ó. Então, o onboard do aplicativo, a pessoa vai abrir. O loading, vai ter esse barrilzinho virando. Depois que ele carregar, ele vai me direcionar aqui para esse page view, né? Eu acho que é isso. É um slide com essas imagens. Eu já também defini os textos aqui. Clicando em próximo, né? Vai ter o... Quando finalizar... Eu tenho até que corrigir aqui, né? Ele vai iniciar, né? Tem que mudar esse aqui para iniciar. E ele vai abrir a nossa tela de entrar ou registrar. Então, essa aqui é a nossa logomata. Se você for melhor de logo e quiser mandar logo, a gente faz a alteração aqui. Como vocês viram lá no Extra, então é uma coisa bem... Bem rápida, né? Que eu fiz. Aqui vai ser nossa tela de login. Vai ser e-mail, senha. Esqueceu a senha, acessar e cadastro-se. Aqui é a nossa tela de cadastro-se. Pedindo essas informações. A gente vai colocar uma verificação por e-mail. Então, a gente vai mandar um código de seis dígitos lá para o e-mail. A pessoa vai digitar aqui e vai clicar em verificar. Então, basicamente, esse aqui é o nosso onboard. Feito isso, ele vai abrir diretamente aqui a nossa tela de dashboard, né? Nosso dashboard aqui vai ter um procurar produto, né? A gente vai ter aqui um quadradinho, uma bolinha, né? Com as iniciais do usuário logado. Aqui a gente vai ter um banner, né? Não achou o que procura? Clique e fale conosco. Aqui a gente vai ter um list view. E aqui uma grade de produtos, né? Com os valores. Então, basicamente, vai ser isso. Quando a pessoa clica no produto, ela vai abrir aqui o produto. A gente vai ter um botão de voltar, um botão de like. A imagem, título, a categoria, uma avaliação, um valor e uma descrição. Aí a pessoa vai poder comprar agora. Aí já adiciona direto no carrinho e já finaliza a compra. Ou adicionar no carrinho. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Quando clica aqui no RP, né? Nas iniciais. Vai abrir essa tela de perfil. E também vai ser essa mesma guia aqui embaixo. Então, achei interessante fazer essa separação. A gente pode até remover daqui. Essa SRP. Deixar só a barra de pesquisa. E deixar aqui embaixo essa bolinha aqui no lugar desse bonequinho. Então, a gente pode fazer essa alteração. Aqui vai ter um menuzinho bacana. A pessoa vai clicar, vai abrir uma tela de perfil. Alterar o perfil. Usuário e senha. Informações legais, que são os termos, as políticas. Ajuda. A gente pode colocar aqui um FAQ. Um Help Desk. E o Sair. Beleza? E aqui embaixo, é a guia de favoritos. Aqui, ó. Ufa. Ele vai abrir dessa forma. Tá bom? Então, basicamente é isso. Aqui, eu acho que eu já pensei o que eu quero fazer aqui. Eu só não estou me lembrando agora. Deixa eu dar uma consultada aqui. Basicamente é isso mesmo. Ali eu vou colocar alguma coisa interessante. Eu estava olhando aqui o meu Vesco de anotações. Eu devo ter alguma coisa anotada aqui. Ah, eu tenho sim. Tá. Aqui na frente, eu tenho a minha área de carrinho, né? Então, eu vou ter aqui o meu carrinho de compras. Com as opções de marcar. A caixinha. Os itens. Aqui a gente tem a possibilidade de alterar a quantidade. E esse valor aqui vai mudar de acordo com a quantidade alterada aqui. Beleza? E aqui a gente vai selecionar tudo. Então, a gente só vai passar para o próximo. Todos os itens que estão marcados aqui, né? Checados como opção. Isso aqui eu estou copiando basicamente do app da Shopee. Então, vai ser basicamente dessa forma. Aqui no endereço. Ficou em próximo. Ele já vai pedir o endereço do cara. Pede o CEP. Log, o logradouro. Número, o bairro, o complemento. Cidade, estado. E ele vai marcar aqui, né? Endereço de cobrança. Ou... Eu digitei cobrança errada, gente. Desculpa, isso aqui foi o som. Cobrança. É o mesmo de entrega? Então, se for, ele vai usar esse mesmo endereço. Se não, ele vai pedir o endereço de entrega também. A gente pode ver isso aqui depois. Pagamento. Então, vai ter aqui as formas de pagamento. Google Pay. Apple Pay. Visa. Ou outras bandeiras aqui. A gente pode colocar mercado pago. Pago seguro. Então, dá para fazer a integração com mais de um gateway de pagamento. PicPay. Serviço de entrega a gente também pode colocar aqui. Vários tipos de entrega. Aqui vai ser um preview do pedido. Então, o endereço do cara. Os itens selecionados. Aqui vai ser uma lista. Aí vai ter forma de pagamento escolhido. Serviço de entrega escolhido. Vai clicar em continuar. Ele vai abrir esse button sheets. Navigation. Button sheets. É isso. Com um resumo, né? Subtotal de produtos. Valor da entrega. Total a pagar. E confirma, tá? Esses valores fixos aqui é só uma forma de simular. Depois de confirmado, ele vai dizer pedido realizado. E voltar para a home. E ir para a home. Esse ir para a home, ele joga direto para cá, ó. Para essa tela. Então, basicamente, é esse aqui o app. Inicialmente. Deixa eu ver aqui como é que está. Estamos com 20 minutos de vídeo. Acho que está bom. Para hoje. No próximo vídeo, a gente vai começar a modelagem do sistema. Tá bom? A gente vai começar com um banco de dados. Eu quero ver o comentário de vocês. Com a arquitetura a gente deve usar. Já vou dizer o que o Clean não é bom usar aqui. Porque o app é pequeno. O Clean já vai demandar um bom tempo. Eu ainda estou em fase inicial ainda do Clean Architecture. Tem que botar testes. E o teste vai demorar muito para ser implementado. Até o Clean pode ficar muito grande. Então, a gente pode usar um GetX Partner. GetX Partner. É melhorado. Assim, a gente pode... Eu vou criar uma forma bem modularizada mesmo. Para ficar bem fácil de entender e de organizar toda essa questão de páginas. Tá bom? A gente vai usar o Navigator 2.0. E é isso. Então, comentem aí embaixo. O que vocês acharam da ideia. Tem que alterar alguma página. Tem que alterar alguma coisa aqui do projeto. Já comentem aí embaixo. Gostaram de usar o API? Comentem aí embaixo aí também. A gente vai integrar com o API REST. Utilizando o Laravel. Não vou demorar muito com o API. É porque o nosso propósito aqui é o aplicativo. Vou botar a URL disponível na web. Vocês irão consumir diretamente. Para ninguém precisar postar. Para ninguém precisar criar a API do zero. Então, a URL já vai estar lá. Vocês já vão criar o app diretamente com a API pronta. E vamos testar. Então, no próximo vídeo a gente vai fazer essa modelagem. Aqui. Faz essa modelagem do banco de dados. Eu quero colocar várias empresas lá. Então, vai ser legal. Vai ser um banco só. Para várias empresas. Vocês irão cadastrar os produtos. Baseado no aplicativo. Então, vou divulgar o APK para vocês também. Em cada vídeo eu vou criar uma versão do APK. E colocar lá para download. Vocês irão baixar. Irão cadastrar os produtos. Então, vai ser uma coisa bem legal. Vai ficar mesmo bem bonito. E a gente vai separar também o nosso projeto. Eu vou postar no GitHub. E eu vou separar ou por tag ou por branch. Então, vou colocar lá por branch. Acho mais interessante. Baseado. Separado por vídeo. Então, vídeo 1 é a branch. E vocês vão ter noção do que a gente desenvolveu no projeto. Beleza? Então, deixa o like. Se inscrevam no canal. Estou contando com a inscrição de vocês. Comentem aí embaixo. Se vocês estão gostando do andamento do projeto. A gente vai começar a projetar a arquitetura do projeto no próximo vídeo. É interessante que vocês tenham... Vão deixando aí nos comentários. Eu não vou ler todos. Então, já vamos desculpando. Mas os mais bem trabalhados. Os mais bem bolados. Eu vou trazer aqui para o canal também. Como forma de estar estimulando outras pessoas a comentarem. Beleza? Então, obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. E fui!